Já são sete pedidos de exames pendentes. Cada vez que a Santina vem ao posto de saúde do Jardim Primavera para pedir o vale-exame, é uma desculpa diferente. A primeira vez eu vim, estava de férias, não tinha funcionário. Na outra vez, estava sem funcionário, não estava atendendo. Aí, agora, segunda-feira, estava estragado. Então, já vim aqui umas cinco vezes. E toda vez que a gente vem, tem um problema aqui no postinho. A Neila chegou a tirar um chequinho no dia 9 deste mês, mas agora precisa de um raio-x da coluna e não consegue. Funcionários do posto de saúde disseram que o problema é que o computador está estragado e, por isso, não tem como liberar o vale-exame. Está parado até mesmo o pedido de exames simples, como o de urina e hemograma. Toda vez que vêm aqui, eles falam que não tem como. Primeiro que não tinha funcionário, estava de férias, tudo bem. Só que nós chegamos aqui e a filha fica imensa. Quando dá uma hora da tarde, que a diretora sai de lá para avisar para nós que não vai ter check-in. Não é mais por causa do funcionário, agora tem um funcionário. Só que agora a CPU do computador está estragada. E, às vezes, aconselha a nós ir para outros CAIs, mas aí vem o vale-transporte, alimentação. Para que nós vai para lá, se bem ali nós pode fazer, que é o laboratório aqui do setor? Na parede da recepção está um papel que foi colocado recentemente, avisando sobre o computador ter sido levado ao conserto. Só que, além disso, os moradores reclamam que o posto de saúde passa por outros problemas e que isso atrapalha a vida dos pacientes. Não tem dentista, não tem remédio, nem uma dipirona que nós não achamos, não tem nada, nada. O postinho, o teto muito sujo, não tem uma limpeza, já tem mais de cinco anos que teve uma pintura aqui no postinho. Então, nós estamos sofrendo demais. A Secretaria Municipal de Saúde não deu uma previsão para entregar o computador funcionando. Disseram apenas que quem precisar do vale-exame mais urgentemente é para procurar o CAIS Cândida de Moraes ou o da Vila Mutirão. O chequinho a senhora conseguiu tirar, mas e aí? Mas aí nunca chama, nunca tem, quando fala assim, demanda reprimida, é porque diz que não está liberado, não tem ainda o liberamento para mim fazer o exame, né? Aí fica a questão, eu fico sem saber, porque como é que eu faço para mim poder saber o que eu tenho, o que é o meu caso, né? E no caso, eu não tenho condição de pagar o exame particular, porque o rapaz que tirou isso aqui para mim, que já é dois, que tirou, ele falou que é muito caro esse exame e eu não tenho condição de pagar.